Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade a nossa aula de anatomia do sistema endócrino, agora é a parte 2. Então, nós vamos falar agora de órgãos que misturam funções endócrinas importantes com outras funções relevantes. Vamos falar dos pâncreas, dos testículos, dos ovários e da placenta. E, posteriormente, ao final dessa aula, vamos falar de outros órgãos que também compõem e têm função endócrina. Então, o pâncreas, pessoal, o pâncreas é um órgão misto, é um tanto órgão exócrino quanto endócrino. Na sua parte exócrina, ele faz a produção de suco pancreático e a eliminação por meio de sistema de ductos até o ducto pancreático, que desemboca no duodeno. Como a gente viu lá na aula de anatomia do sistema de gestório, naquela região inicial, na porção proximal do duodeno, na região da papila duodenal. E o pâncreas endócrino é aquele responsável, juntamente com as suas ilhotas pancreóticas, ou ilhotas de langeans, que produzem insulina, glucagon e somatostatina, que vão ser conduzidos pelos vasos sanguíneos. Então, são hormônios, a parte de produção hormonal. Insulina e glucagon estão relacionados ao controle da glicemia, ou seja, da glicose no sangue. E a somatostatina é o hormônio inibidor do crescimento, o hormônio que também está relacionado ao controle do crescimento do organismo. Então, nesse esquema aqui, a gente vê a regulação da concentração de glicose no sangue. Normal glicemia é quando a glicose está normal e ela é mantida pela ação combinada desses hormônios pancreáticos, que são a insulina e o glucagon. Então, quando o animal se alimenta, vai ter uma taxa alta de glicose. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que tenha um estímulo das células beta do pâncreas, tá? E aí, essas células beta vão liberar insulina para que haja uma absorção de glicose pelo fígado e armazenamento em glicogênio, tá? Então, isso ocorre quando tem uma taxa alta de glicose, para fazer com que retire essa glicose do sangue e ela seja armazenada ali no fígado em formato de glicogênio. Já quando tem uma taxa baixa de glicose no sangue, vai estimular as células alfa que vão liberar o glucagon. Ao mesmo tempo que estimula as células alfa para liberar o glucagon, inibe as células beta que vão produzir quem? Insulina, tá? Então, quando tem o glucagon estimulado, vai ter a quebra do glicogênio e liberação da glicose pelo fígado, fazendo com que há um aumento dessa taxa de glicose. Aí, é um feedback negativo. Lembra, quando a glicose aumenta, então ela tem que baixar, quem vai entrar em ação aqui, tá? Quando aumenta a glicemia fora do sangue e ela baixa, então tem que se ter glucagon para poder ter essa quebra dessa glicose, desse glicogênio, na verdade, e liberar pelo fígado para aumentar a taxa de glicose no sangue, né? Isso também ocorre quando o animal se alimenta. Então, eles vão estar sempre aqui, por mecanismo de feedback, um regulando o outro, tá? Então, é muito importante. Mas o que a gente tem que lembrar aqui anatomicamente? As células beta do pâncreas que produzem insulina e as células alfas são aquelas que produzem o glucagon. Em relação à vascularização do pâncreas, ela é feita por meio dos ramos da artéria celíaca, tá? A parte arterial, sangue oxigenado e a parte do sangue desoxigenado pela veia porta, tá? Já a elevação do pâncreas é por fibras simpáticas que vão estimular a formação do glucagon e vão inibir insulina. E fibras vagais parasimpáticas vão estimular a liberação de insulina, tá? O que a gente lembra aqui? Simpático, sistema simpático, lotofuga, liberação de glucagon pra quê? Pra ter glicose no sangue, pra poder agir, correr, trabalhar, lutar, tá? Fugir, se defender. Já o parasimpático é aquele que estimula a liberação de insulina, por quê? Parassimpático é o repouso, repouso e digestão, tá? O animal vai estar mais descansado, ok? Em relação às gônadas, que são os órgãos reprodutivos ou os órgãos sexuais, tá? Vamos falar primeiramente dos testículos, que são responsáveis pela produção de testosterona, tá? Tem grande influência aí das células de leite, tá certo? Se quiser saber mais sobre isso, vai lá na minha aula de fisiologia do sistema reprodutor do macho, tá? Fisiologia da reprodução do macho, vocês vão ver bem direitinho essa parte hormonal. Não vamos entrar muito nisso aqui, senão a gente vai perder o foco, tá? Mas também é responsável pela espermatogênese, ou seja, a produção dos espermatozoides e a maturação dos mesmos, tá certo? É tudo aqui no testículo, tá? Também é responsável pelo libido e características sexuais secundárias devido à produção do hormônio testosterona, tá? Isso aqui é produzido nos testículos. A grande parte, como a gente vê, que também tem uma pequena parte produzida na, a aula passada a gente viu, na adrenal, tá certo? Já os ovários, pessoal, são responsáveis pela produção de progestágenos, tá? Por meio do corpo lúteo e também da placenta e do córtex da adrenal. Lembra que eu falei também na aula passada. O córtex da adrenal, ele é responsável por esses hormônios esteroides. E um deles aqui também é a progesterona, né? O progestágeno, bem como também o estrogênio, tá? Então, estrogênio produzido nas células da granulosa dos folículos ovarianos. E também da unidade fetoplacentária, bem como o córtex da adrenal. E aqui, quando a gente fala de gônadas, lembra da totalmente relacionada a parte da anatomia e fisiologia do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Então, vai ter lá, tá? Devido a um estímulo, a necessidade de produção, de liberação pelo hipotálamo vai estimular a hipófise e vai estimular as gônadas. E sejam elas as gônadas femininas ou masculinas. No caso das femininas, né? Aqui é os ovários que vão ser estimulados. E nos ovários vai ter tanta produção dos folículos, tá? Para a liberação do óvulo, que é a célula germinativa feminina, tá? E o corpo lúdico, como a gente viu ali, que é responsável pela produção de progesterona para manutenção da gestação, principalmente. E aqui no testículo, como a gente já falou, dessa parte hormonal, produção de testosterona, tá? Muito importante para a questão do libido, das características sexuais secundárias, do efeito macho, tá? E nessa imagem a gente vê a imagem do parêntema testicular de um suíno, no que a gente pode observar a região do mediastino testicular, que é a delimitação ao meio do parêntema, tá? E é nessa região mais lateral onde ficam localizados os túbulos seminíferos, onde terão em sua proximidade no tecido conjuntivo frouxo, as células de leite que vão produzir os andrógenos, tá? Esses hormônios andrógenos, e aí especificamente aqui a testosterona. A vascularização desses órgãos, né, a gente vê que é pela artéria gonadal, tanto artéria testicular ou artéria ovariana, tá? É a parte do sangue arterial, sangue oxigenado, e também pela veia gonadal, seja veias gonadais, né, veia testicular ou veia ovariana no sangue desoxigenado, tá? A parte também da vascularização pelos vasos linfáticos, seguem as veias e penetram nos linfonodos lombares, tá? E a inervação, ela é por meio dos derivados do plexo renal e mesentérico caudal, que vão formar o plexo testicular nos testículos. Já na parte das fêmeas, são derivados do sistema simpático, através dos plexos renal e aórtico abdominal, que aí vão ser diretamente nos ovários. Então, as placentas, pessoal, também são considerados órgãos endócrinos, porque elas também produzem hormônios. E como a gente já falou aqui, né, especificamente a progesterona, que é muito importante para a manutenção da gestação, tá? Então, no suíno tem essa placenta difusa, tá? Ela é classificada como uma placenta difusa, tá? Nos ruminantes, ela é considerada uma placenta cotiledonária, tá? Então, tem os cotiledros na placenta, tá? E lembra que o cotiledro junto com as carúnculas vão formar, as carúnculas da placenta vão formar os placentomas, tá? A carúncula cotiledro vai formar os placentomas. No cão, a placenta, ela é zonária, tá? E nos roedores, a placenta, ela é discoide. Nessa imagem aqui, a gente observa as glândulas sexuais acessórias de um ovino, tá? Em atividade, então, a gente observa as ampolas dos núcleos referentes, ou também chamadas de glândulas ampulares, tá? As glândulas vesiculares e a próstata e as glândulas bulbo-uretrais, tá certo? É difícil falar de anatomia sem falar de fisiologia. Nessa imagem, mostra aqui realmente o que acontece, né? A gente vê a diferença do que a testosterona faz nos órgãos reprodutivos. Aqui nas glândulas reprodutivas anexas, dá pra observarmos que o animal, né? Um animal inteiro, um animal que não é castrado, ele tem as suas glândulas hipertrofiadas, tá? E demonstra também o animal estar em atividade. Porém, quando a gente vê na imagem de baixo, um animal que foi orquectomizado, ou seja, foi castrado, observamos que suas glândulas anexas, elas atrofiaram, tá? Então, devido à diminuição da estimulação das características sexuais secundárias, da manutenção da libido, da produção e maturação dos espermatozoides, enfim, para a mantença da vida reprodutiva e dos órgãos reprodutivos, se faz necessária a secreção de testosterona, tá? Lembra que tem uma secreção basal sendo liberada na adrenal, no córtex da adrenal especificamente, tá? Mas aqui, a maior quantidade, para dar todo esse efeito mágico, reprodutivo, e manutenção dessas glândulas reprodutivas anexas, tem que ter a testosterona maior quantidade que vem do testículo. E complementando a parte de órgãos que tem essa função endócrina, temos aí as glândulas mamárias, tá? Porque as glândulas mamárias servem para a alimentação da sua prole e ela tem a liberação dos hormônios, né? Como o hormônio aqui é o citocina, prolactina, produção de leite, a citocina está muito relacionada a essa parte da contração miometrial e a contração também dos alvéolos, dos músculos que estão extremamente importantes na glândula mamária, no ubre, né? No conjunto de tetos desses animais, que aí isso vai fazer a ejeção, a liberação do leite, para que a sua prole possa se aleitar, possa ser amamentada, tá certo? Então também é muito importante que as glândulas mamárias, né? A anatomia das glândulas mamárias, a gente entender que tem toda essa parte de alvéolos, tem toda essa parte do teto, né? E a formação, dependendo da espécie, vão ser espécies que tenham só dois tetos, como as éguas, né? Como também os pequenos ruminantes, as cabras, as ovelhas, tá? E tem outros animais que tem quatro tetos, como as vacas, as búfalas, e tem animais que aí tem mais de oito, dez, até doze pares de tetos, como as cadelas, as gatas e as porcas, tá certo, pessoal? Tem outros órgãos como função endócrina, então essa aqui é a terceira parte, para finalizar a nossa aula, que são órgãos que eles não têm primariamente a função endócrina, mas também liberam hormônios, então são considerados de função endócrina. Não vou me ater muito, porque é uma parte não tão específica da anatomia do sistema endócrina. Mas lembrar que o rim, né, devido ao sistema renina-giotecina-aldosterona, ele libera ali a renina, tá, para ajudar nesse sistema renina-giotecina-aldosterona, e a eritropoetina, que são hormônios aí, tanto a renina quanto a eritropoetina, renina relacionada na regulação da diurésia, tá, e também na questão da pressão arterial, e a eritropoetina na liberação da produção dos eritrócitos, tá? O coração, que também libera o fator natriodico-atrial, tá? O timo, que vai ter a liberação de timosina, de timina, e no trato gastrointestinal, que tem também a liberação de hormônios, tanto na parte estomacal e intestinal, gastrina, motilina, cólice, estuquinina, peptídeo vasoativo intestinal, a somatostatina pelo pâncreas, como a gente falou, entre outros, tá certo? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de anatomia do sistema endócrino, tá? Finalizamos aqui a segunda parte, se ficaram com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá? E encontro vocês em outro assunto. Até a próxima aula, pessoal!